Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o casal da reserva pra dois. Meu nome é Bia. Meu nome é Rafael. E o vídeo de hoje, a gente vai provar os biscoitinhos que o Rafael tá falando, que na gringa fazem o maior sucesso, né? É, faz o maior sucesso. Você entra no Brasil recentemente, né? Começaram a ter isso. Acho que tá vendendo um mês, mais ou menos, uma coisa assim. Que é o Flaming Hot. Flaming Hot, lá está. Não, especificamente esse do chifre, que a gente vai deixar pro final. Ele é super famoso por ser um salgadinho muito, muito picante. Um sabor, né, na verdade? Esse aqui do Doritos, eu já tô lendo, que é com milita, mas é Doritos, né? E é de sabor limão picante. Ah, então tem uma coisa mais acidozinha. Eu nunca provei, mas assim, nos Estados Unidos, vou tentar até deixar a foto. É uma febre. Tem até a roupa Flaming Hot. Tô falando na moral mesmo. É um bizarro, né? Bizarro. É uma febre. E eu sei que eles estão trazendo aqui no Brasil com outras marcas sem ser o Cheetos só, né? Esse aqui é o Doritos. O Lay's e o Cheetos. Então vamos indo. Como eu falei, o Cheetos que eu falei, o original a gente vai deixar pra depois. Então a gente vai começar aqui com o Lay's e, ó, a gente veio realmente preparado. Tem um copinho d'água aqui que eu vou deixar no meio porque a gente vai rachar. A nossa produção, ela só botou um copo, então é isso. É, vamos ver. Porque eles falam que é extremamente picante. E como vocês puderam ver, ele é bem vermelho, né? É, ele é muito bem... Então, o Lay's é o menos vermelho de todos. O Doritos é o mais. Mas eu acho que é tudo igual. Você vai... Eu não sei, gente. Vamos, vamos... Vamos ver se é realmente super picante. De cheiro? Você não diz nada, assim. É um cheiro só do tempero. É aquele barbecue, né? A roupa Flaming Hot. Pelo cheiro. Vamos ver. Então vamos já provar? Vamos ver. Se for realmente muito apimentado, vai ser bom pra também. O meu tá mais vermelhinho, amor. Ah, gente. Igual aquele meme. Aquele meme não. Aquele emojizinho de vermelho. Vai ser a gente. Vamos, três, dois, dois, um, e... Tô, tá com medo, bom. É, é muito óbvio. É. Cara, o pior é... No começo eu não sinto tanto picante. Nossa, já vi. Nossa senhora. No começo é só muito ácida. É. Não, mas é... É bem apimentado mesmo. Bem apimentado. E eu amo nesse, pra mim. É o melhor salgadinho. Acho que é mais parecido com batata mesmo. Nossa, que esse. Mas isso aqui parece um sorte primo que tá caro. Um sorte primo, vocês sabem? Da comida mexicana mesmo. A gente pode até deixar uma gotinha aqui. Um creme de leite e de limão. Parece isso. Só que com muita pimenta. É, tá caro e tá baixo com isso. Muito apimentado. Curtiu? É, é muito apimentado. Esse ano é bom. Só que você não consegue comer muito. Mas eu acho que de repente com queijo... Gente, pra quem gosta de pimenta, pra galera que é da cerveja, isso aqui deve ser a parada. O que você acha? Com uma bebida, com uma cerveja. Eu até comento aqui se vocês gostam de petiscar tomando cerveja com essas bebidas. Então, seja gostado. O Rafael não bebe mais, mas antes ele bebia muita cerveja, né? E ia combinar? O que você acha? Eu acho que ia combinar essas coisas mais apimentadinhas. Eu sei que quem bebe ama petisco. Tanto que em bar ou prato é coisa gordurosa, né? E geralmente mais apimentada. Tem que ser pra pimentinha do lado. É verdade. Então é um sabor bem, bem intenso. Tanto ácido quanto... Pra galera do bar. Perfeito. Vamos lá. A gente vai pra próxima, esse Doritos aqui. Xerno e Bill, tá? Ah, vocês já estão vendo aqui, ele é muito vermelho, sério. Quanto corante deve ter aqui, é muito sério. É, a gente vai morrer, não é isso? Vamos lá. Não bateu aqui não. Nossa, não bateu muito, tá pedindo. Vou pegar mais uma água. Gente, não tá dando. Gente, eu trouxe já umas pesadas. Nossa Senhora. Muito apimentado, sério. E esse Doritos, ele é muito mais. Acho que até por causa do vermelho, deve ter colocado mais tempero. É, deve ter mais tempero. Ai, nossa. Já, o Doritos em si já é apimentado, né? Ainda tem isso. A gente não usa muito nos Estados Unidos depois de colocar o Cheetos, né? Especificamente com o original. A gente usa uns mac and cheese, umas coisas bem food formzão. Então de repente fica um pouquinho melhor, né? É, então isso que eu ia falar. Com o queijo, eu acho que isso aqui fica bom. Porque o que corta a picância não é a água. Isso é fake news, gente. É o leite. É. A gente trouxe porque eu me sou melhor bebendo uma água. Mas o leite é que eu realmente corto. Então o queijo, eu acho que ia ajudar nisso, né? É, eu também acho. Mas assim, você tem que diluir muito. Você pegar um direto é muito difícil. Nossa Senhora, mas esse Doritos aqui é meio muito tardando. Cara, eu olhei isso e até iria, mas depois a gente fala mais sobre todos. Vamos provar o Cheetos? Não. O Cheetos é um vermelho médio. Por que a gente tá se matando assim? É, a gente tá se matando. Cara, eu vou mostrar depois do original pra vocês. O lá dos Estados Unidos. Ele é muito vermelho. Tipo, ele é neon. Então, em comparação, esse até é tranquilo. Nossa Senhora, eu não tenho coragem de botar isso em mim. Vamos? Vamos lá. Não, esse é bom. Esse é gostoso. Esse é bom. Esse é o melhor de todos. Ele é apimentado, né? Só que ele é muito mais ácidozinho. Só que eu odeio esse formato. Pra mim, só que é um isopor mesmo. Eu gosto daquele da ondinha, sabe? Exato o negócio. Comenta aqui se vocês gostam desse salgadinho. Especificamente esse de Cheetos. Muita gente não gosta, só que tem gosto de isopor, né? Eu gosto. Nossa Senhora, meu bagatão. Eu gosto de uma coisa quase que, sei lá, vai comendo. É, mas eu não gosto muito. Eu acho uma coisa meio isoporzinha, assim. É, mas no dia a dia é legal falar que a gente nunca come isso, né? É muito difícil a gente comer em saudade mental. É, mas cara, que eu amo. Que aqui no Instituto da ondinha, aquilo ali é minha infância purinha, assim. Eu não levava aquilo todo dia pra escola, mas se eu pudesse. É realmente. Cara, de requeijão é o melhor pra gente parada. Nossa, eles são o melhor. Cara, mas assim, eu tô com a boca, eu tô com a boca, né? A minha tá doendo. Cara, especificamente o de Doritos, é muito bom. Mas porque o Doritos já é apimentado. Essa que é a questão, eu acho. Mas é bem forte. Cara, eu tô até escorrendo o nariz. Então se vocês veem isso, dá uma pausa aqui. E aí, eu quero saber se vocês já conheciam o Flaming Hot, porque antes do Rafael eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia que isso era uma febre. Eu não sei por que nos Estados Unidos as pessoas gostam tanto de pimenta. Eu nunca vi um deles. Eu não sei se vocês já foram nos Estados Unidos, mas sei lá, nos Estados Unidos, tudo lá é muito apimentado. Você pode ir em... É verdade. No menu infantil, pedir um prato básico, tem muita pimenta. Não sei por que. Eu acho que... Tem pouco tempero e muita pimenta. É, até um conhecido meu que foi nos Estados Unidos fala que lá tem duas coisas que deixam o pessoal sempre puro. Primeiro, o pessoal só usa papel higiênico, então papel higiênico ruim, então fica sempre assim, segundo com medo de pimentar. Então, sempre é um não assado, ele fala isso. Porque o americano só anda assado com pimenta por isso. Cara, esse Doritos, eu nem vou me arriscar. Pode ser, não. Cara, eu vou até lançar um desafio, depois vamos tentar ver se no final do vídeo a gente consegue colocar aqui. Que? Que é você chegar pra alguém e falar, pega aqui um Doritos. Caraca, eu vou gravar um reactinho pra vocês verem o que não é. Realmente da mãe da Bia provando, falando, ah, um Doritosinho. E ela é cheia de coisa, então ela realmente vai... É. Vai alocar. Cara, que esses Doritos é sacanagem. Esse da Leis, até dá pra comer com uma cerveja, com algo assim, pra quem gosta de beber. É, verdade. Vai, os Cheetos também dá pra comer. É, eu prefiro ir o da Leis, só porque eu gosto muito dessa batatinha deles. É. Bem fritinha e tal. Eu acho que é a única dessas daí que parece uma batata zona, né? Nossa, o céu da minha boca ainda tá arrendo. Cara, como é que faz? Mas pra quem ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, no arroba Reservepra2. Porque, além dessas besteiras aqui, cara, tem muita coisa. Eu tenho recebido quase todo dia. A gente vai a muitos restaurantes e mostra pra vocês aqui no Rio, principalmente. O que mais a gente tem lá? Tem palhaçada aí do Rafael, tem receitinha às vezes. Essa semana agora a gente postou, por exemplo, uma receita. O que vai fazer com o seu panetone que sobrou aí? É. Então, a gente tem essa receita lá. Segue a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho lá no Instagram também, porque aí você pode ativar a Story, as notificações dos posts. Tem post de segunda a sexta-feira, né? Não, todo dia da semana, basicamente. E tem entretenimento. E se você quiser dica de restaurant, a gente dá. Tá, também. E responde rápido. Já sou uma cara feliz também. Tem isso. Mas agora, antes de finalizar o vídeo, vamos colocar aqui um i-ex, pra vocês verem realmente que não é pouca coisa. Não. E a minha mãe é muito engraçada, então acho que vai ser bem engraçada. Cara, ainda tô escorrendo o nariz. Agora tudo bem. Depois, a gente quer ver se vocês conseguem marcar a gente ou no Instagram ou aqui no YouTube. Coloca hashtag desafiovegada. Desafiovegada. Eu quero ver vocês fazendo, hein? Vamos lá. Qual o nome do cachorrinho? Do nosso. E aí, Jair? Se aniversário, o nome do nosso cachorrinho. Rapidinho. Gostamos? Gostamos. Eu vou ter que beber água.